E eu tenho algo a dizer Explica pra você Pra não garanto, porém Que engraçado eu seria dessa vez Para os parceiros daqui Para os parceiros de lá Se você se importa como um homem ou homem Será que você mantém a consulta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar Se você aguenta ou não O que será, será? Mas ser esse caô de que tá ruim não dá Esse eu já vi, vi, venci Deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Sem sorte no jogo, feliz no amor Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor Há 500 anos, essa boca manda vera Abaixou a cabeça, já era Então diz, essa onda que tu tira Coé, fala aí, essa barra que tu tem Coé, diz aí, tira onda com ninguém Coé, coé, equipe, coé Então vem, devagar no minutinho Então vem, chega devagar no sapatinho Malando que sou, eu não vou vacilar Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escudo contra o vacilão Papel e caneta e o mic na minha mão E é isso que é preciso Coragem e humildade A atitude certa na hora da verdade O que você precisa para evoluir Me diz o que você precisa pra sair daí O samba é o som, Brasil é o lugar Incomodado que se funde, eu tô aqui pra incomodar De que lado você samba? De que lado você samba? Na hora que o corofone é melhor tá preparado E lembrando de Chico, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Essa onda que tu tira Coé, essa barra que tu tem Coé, tira a onda com ninguém Coé, coé, equipe, coé Me diz, essa onda que tu tira Coé, essa barra que tu tem Coé, tira a onda com ninguém Coé, coé, equipe, coé Segura do lado aí Marca aí, marca aí Amar como quando o Black, brother Falar como quando o Black, brother Andar como quando o Black, brother Usa sempre o comprimento Black, brother Quantas vezes já cheguei no fim da festa Quantas vezes o bagaço da laranja é o que resta Não me dou por vencido Vejo a luz no fim do túnel A corrente tá cerrada Como meus punhos Vai dizer que você é um perdedor Daqueles que quando sua família Precisa se dar no pé Vai dizer que você prepara o ódio ou amor Então me diz, Nequi Coé, essa onda que tu tira Coé, essa barra que tu tem Coé, tira a onda com ninguém Coé, coé, equipe, coé Me diz, essa onda que tu tira Coé, essa barra que tu tem Coé, tira a onda com ninguém Coé, coé, equipe, coé Coé, simbora Cabalú, erê Iê, malai, irá Eu disse, cabalú, erê Lá, lá, olê Já lá, olá Segura Valeu, rapaziada Muito obrigado pela noite de hoje Acústica BTV Já é, parceiro Fica na paz Obrigado a todos Espero que vocês se divertiram Venham se divertindo, digo Vamos fazer barulho Tô saindo, hein Tô saindo, hein Valeu, valeu Queria que todo mundo botasse a mão pro alto assim, ó Geral, geral E no três, parceiro No três vão falar paz Que paz é o que interessa É ou não é? No três Só uma, só uma, Laís Eu disse Um, dois, três Paz Paz, rapaziada Obrigado